O vírus da febre amarela ocorre na Amazônia, então a cada sete, oito anos, ondas episódicas do vírus saem da Amazônia e vêm em sentido ao sudeste, só que isso nunca chegou na região metropolitana de São Paulo. E esse ano aconteceu. Foi identificada uma população que necessitava de vacina em torno de 30 milhões de pessoas. É o maior grupo de pessoas com necessidade de vacina no país inteiro. Historicamente isso nunca tinha acontecido. O vetor, o mosquito, que transmite o vírus é do gênero hemagogos. Houve posição, coloca os ovos e faz todo o ciclo na copa das árvores. É um vetor que necessariamente precisa de áreas silvestres para viver. E o contágio do ser humano, o que tem acontecido até agora com os casos, todos foram em áreas silvestres. Então, tem relação com o ser humano, adentrar a área de mata de alguma forma, né? Ou viver em áreas periféricas, áreas de floresta. O período de incubação máximo, em média, então, é sete a dez dias. Em torno de 50, 60% das pessoas infectadas pelo vírus da feira amarela não terão sintomas. Serão assintomáticos. No entanto, os 40% dos infectados poderão ter febre, mialgia. Não há tratamento específico. A melhor forma de prevenção é a vacina. Para as pessoas que têm esse conjunto de sinais e sintomas, é muito importante procurar uma assistência médica com uma adequada avaliação. No ano de 2017, houve a entrada do vírus que chegou aqui na região da Grande São Paulo. Ele tem entrado pela região de Minas Gerais, mais ou menos, na cidade de Poços de Caldas. Veio se dispersando entre fragmentos florestais até chegar à região de Campinas e chegou à capital. O modelo para entender a dispersão do vírus no estado de São Paulo foi feito principalmente mapeando as áreas onde foram encontrados os macacos infectados. Identificado o vírus no macaco, ele entra no nosso mapa para pontuar exatamente onde ele foi encontrado e a data. Então, com isso, a gente consegue fazer uma série de dispersão espacial do vírus, como ele tem se dispersado, e temporalmente, o tempo que ele levou para se deslocar de um fragmento florestal para o outro. O vírus tem se deslocado, mais ou menos, com uma distância de 2,5, 2,6 km por dia. Com esse dado, foi possível traçar as datas prováveis de chegada do vírus em alguns pontos do estado de São Paulo. Então, foi possível prever que o deslocamento a partir de Campinas até a região de Jundiaí, que o vírus chegaria, mais ou menos, em Jundiaí, em agosto. E aí aconteceu. Que ele chegaria na cidade de São Paulo, mais ou menos, entre outubro e novembro. O que aconteceu foi em outubro. E agora, nós estamos tentando entender como vai ser a dispersão ao redor da região metropolitana, para a região leste, Mogi das Cruzes, São José dos Campos. A região oeste, que é a região de Osasco, Sorocaba. E o que vai acontecer na hora que ele chegar na Serra do Mar. É muito difícil capturar o mosquito e detectar se ele está infectado ou não. Então, o que alerta o sistema de saúde, que o vírus está circulando em uma região, é encontrar um macaco doente ou, infelizmente, às vezes, um macaco morto. Nós temos três espécies de macaco que são especialmente afetados, que é o macaco prego, o sagui e o bugio. Desses três, o bugio é especialmente suscetível, ele sofre muito da doença, assim como o ser humano. O macaco é o hospedeiro do vírus da féria amarela. E o macaco não transmite o vírus da féria amarela para os seres humanos. Por isso é importante que a população esteja atenta a encontrar macacos mortos, infectados, e, de forma nenhuma, agredir os animais. Eles são essenciais para o sistema de saúde para a detecção da dispersão do vírus. Se não existem os macacos, nós não conseguiríamos entender para onde o vírus está dispersando e para montar esses modelos de vacinação. Esses corredores estão sendo utilizados na campanha de imunização para selecionar as áreas principais onde a população, teoricamente, está exposta ao maior risco de infecção pelo vírus. Essa estratégia, então, permitiu o desenho de polígonos de vacinação. As áreas em amarelo são as áreas prioritárias para a vacinação. E essa mancha em azul central, as pessoas que moram nessas áreas em azul, elas não estão expostas ao mosquito vetor. Então, não existe um risco de infecção para essas pessoas. Com os corredores ecológicos, foi possível a gente entrar no município antes da chegada do vírus. Fomos ampliando gradativamente as ações de vacinação, baseado, então, nos modelos ecológicos, a ponto de que nós vamos entrar numa área de prevenção, são 54 municípios, com uma população de 8 milhões e 300 mil pessoas. E utilizando qual vacina? É a mesma vacina da flávia amarela, mas utilizando a chamada dose fracionada. Não é dose fraca. A dose padrão é de meio ml, a dose fracionada é utilizar um quinto da dose. Ou seja, o frasco, ao invés de render 10 doses, irá render 50 doses. E há trabalhos científicos que corroboram que a proteção é a mesma? Mas sim. E temos também a comprovação, em campo, surtos de feira amarela urbana que ocorreram em Angola e no Congo. Foi utilizada a dose fracionada e estes surtos foram controlados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL